Ô Boulos, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma carteira de trabalho. Ontem eu soube que você me citou em um debate aí na cidade de São Paulo e me citou de uma forma pejorativa. Dizendo que o padre Kelman entrou na política em 2022 pra tumultuar. Rapaz, quem tumultua é você. Você tumultua a vida do cidadão paulistano, do povo de São Paulo. Invadindo o prédio, não é? Não é você que é presidente de um tal do movimento MTST que invade a propriedade privada? Então o tumultuador na história é você, com as suas ideologias esquerdopatas, porque você é um socialista comunista. E nós sabemos o que é que o socialismo e o comunismo faz na vida do cidadão. E você vem agora pintar de moço, até agora já está dizendo que não mais... que não mais aprova o uso das drogas. Vai contar outra, meu amigo. O povo não é bobo. O povo sabe que vocês mentem o tempo todo. Vocês são mentirosos. Todos vocês, socialistas, comunistas, são mentirosos. Vocês odeiam a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade é Cristo. Cristo é a verdade. Cristo é o caminho. Cristo é a vida. E vocês não sabem o que é isso. Porque o socialismo e o comunismo é a ausência de Deus. Porque vocês querem um Estado poderoso para manipular a vida do povo. E se manter no poder, igual o seu amiguinho ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Que perdeu e não quer sair. Vocês são assim. Deus abençoe o povo de São Paulo. E para você, só exorcismo mesmo, sabe? Só um santo exorcismo para libertar a sua cabeça desses pensamentos ideológicos defastos, cancerígenos, que matam a verdade.